A onda de intolerância que tomou conta das redes sociais nos últimos dias por conta das eleições também chegou às ruas. Casos de pessoas agredidas por conta da opção política tem virado notícia em todo o país. Uma afronta a um dos princípios básicos da principal lei brasileira. A liberdade de expressão é um dos direitos previstos na Constituição Federal. No entanto, há uma diferença entre aquilo que é manifestação e violência por conta da intolerância política. Violência física, uma violência simbólica, uma agressão verbal, uma ameaça ou mesmo atos obviamente mais evidentes de violência como uma tentativa de homicídio ou então mesmo um assassinato consumado. A gente trabalha então com a ideia de violência por intolerância religiosa pensando exatamente o limite que caracteriza algum ato ilícito para a legislação. Aquilo que está caracterizado por exemplo como um crime ligado a um dano físico, uma lesão mais pessoal ou algo até mesmo patrimonial. Para monitorar esse comportamento criminoso durante os dias que antecedem o segundo turno das eleições presidenciais no Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, em conjunto com as Defensorias Públicas do Estado e da União, lançaram o Observatório da Intolerância Política. O objetivo do Observatório é receber a denúncia de pessoas ou coletividades vítimas de atos de violência ou intolerância política. Discurso relacionado a condições étnicas, a condições de orientação sexual, a condições de grau de instrução, como sendo fator determinante para aquele ou aquele rumo adotado politicamente. E a gente compreende que essas posturas, via de regra, podem se transformar em excessos que são passíveis de responsabilização. Para fazer a denúncia, o cidadão precisa acessar o formulário que está disponível nos sites da OAB e Defensoria Pública. As informações do denunciante serão mantidas em sigilo. Pode ser a própria pessoa ofendida ou terceiro que faça a comunicação, com espaço, inclusive, para anexar imagens, vídeos, áudios, num trabalho que deve ser das instituições, pela preservação da democracia e das diferenças políticas de centro, direito e esquerda, pacificamente manifestadas, mas que envolva também a sociedade civil. Então, estão todos convidados a participar.